Música Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer coisas que para ver que o Fabiano Metal vai conseguir fazer, que é o que eu vou fazer. São quatro desafios, a gente vai fazer quatro desafios e o tapa-olho azul vai fazer e eu vou tentar fazer também, mas eu já sei que eu não vou conseguir, pelo menos um deles é impossível de eu fazer. Vamos lá. Oi gente, hoje a gente vai fazer um negócio, trago lá e também se inscreva no canal, ative o sininho e faça todas as notificações. E também como nossos livros, vai no Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, até o próximo vídeo, até esse canal é vídeo. Qual o primeiro desafio? É... no balanço. Vamos chamar o desafio de que? É... desafio do balanço. Desafio do balanço, vocês vão ver o que é que ele vai fazer com o balanço. E eu falei que eu tenho um... seria impossível de fazer, porque eu não posso andar nesse balanço. Eita! Ah, é só isso, é? É. Não, também tem mais. O que é que você vai fazer? Ah, você vai fazer o que você está? Eu não estou a romper do jeito. Tá. Tá. Parece que o desafio que você tem, você vai falar que não tem como fazer. Ah? Pronto. O que vai fazer? Qual o segundo desafio? Aqui, bora. Próxima parte. Agora, qual o desafio? Agora, a gente vai fazer isso. É isso mesmo? É, mais bem. Ah. É a chamada estrela, é? É. Seu colega vai fazer também? Ah, não fez bem. E agora eu vou chegar. Ah, meu Deus. Prepara apontar fogo. Aí, agora, agora, agora. Se prepara. E esse acaba o nosso vídeo de loucura. Nada a ver. E aí, foi legal? Foi. E essa aí foi engraçada. Agora, para a próxima parte. Os desafios mais fáceis. Qual é o primeiro do olho ou da orelha? Eu duvido vocês olharem para o meu olho. Você está rindo, está difícil de ver. Ah, tá. Agora eu vou sair. Aí ele fez também, olha. Desafio do olho. Agora eu vou sair. Eu? Já está filmando. Já está pegando o meu rosto? Uhum. Olha lá. Aqui. Tem que ser aqui, olha. Uhum. E agora eu vou fazer o meu rosto que vai fazer. E aí, fez? Não. Não fez não, ainda não. Eu estou tentando fazer, não estou conseguindo. É, desista. Você não conseguiu, você não. Acabou o vídeo de loucura. Não. Falta um desafio ainda. Sim. Último desafio. Vai passar ali. Qual é o desafio da orelha? Tá, você disse que consegue mexer a orelha. Olha, ele mexe a orelha. Que bizarro. Agora eu vou sair. Será que ele consegue? Não, está mexendo a bochecha. Está mexendo a bochecha. Nada, nada. Eu sei que eu não consigo. Agora eu te filmo. Está gravando? Está com a direita. É, olha o bolheiro aqui mesmo. Está não. Não consigo mexer a orelha com você. Não? Nossa. Tá. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?